Fala coisão, tá sabendo o torneio? Torneio? Você não viu o nome disso, não? Não, vai ter torneio? Ih, tá igualzinho, eu não sabia também não Mas se tu for lá na torre do Karim, tem um mister falando do torneio que vai ter aqui 7 dias Ah, ôi, eu vou participar, você vai participar? Lógico, tem que ter 100 mil de battle power, tipo, de base, tá ligado? Nossa! O mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo Na base? Não, 100 mil de battle power, não sei se é na base Ah, demorou então, ah, eu vou participar então Pode crer, lá no torneio a gente tem essa nossa força, quero muito ver se você tá forte Mais forte do que no início, né? Ah, pera aí, antes que eu me esqueça, toma aí, ó, só tu tá ligeiro Olha, que pilantra, vai atacando de novo É, me dá teu poder, só me absorver um pouquinho fora É, o cara me devolveu Ah, tá, agora eu tô mais ligeiro, você não vai me absorver Que pilantra Bom, rapaziada, vocês viram o que o Alexei falou? Ele falou que vai ter um torneio do poder? Tem algo referente a isso lá no spawn? Bom, eu acho que eu vou ir conferir pra ver, até porque eu tô bem ansioso Beleza, cheguei aqui no spawn e até agora eu não vi nada de tão diferente Meu Deus do céu O que esse cara está fazendo aqui? Mr. Satan Meu Deus do céu Mr. Satan, torneio dos guerreiros Olá, guerreiro Daqui 5 dias do Minecraft irá acontecer o torneio dos guerreiros A batalha será no outro mundo Para participar desse torneio você deve ter pelo menos 100 mil de battle power É, rapaziada O que o Alexei falou é verdade Pra participar do torneio você tem que ter 100 mil de battle power na forma base Da minha forma base eu tenho 81 mil de battle power Ou seja, eu tenho que ficar mais forte do que isso O meu status atualmente tá desse jeito aqui E eu acho que eu já vou upar mais 10 aqui Em decks, vai ficar 4 mil Ih, não vai, mas eu vou deixar em 4 mil Boa E agora meu battle power tá 81 mil E pra eu ficar mais forte do que isso Eu tenho que fazer o modo história Então eu tive o seguinte plano Eu vou fazer todas as missões da saga Buu Que é a saga que eu tô E vou tentar acumular o máximo de TP possível Pra ver o quão forte eu vou ficar Também quero despertar uma nova transformação dos Saiyajins Ou não Majin Buu absorveu Gotenks e Piccolo Derrote Super Buu Meu Deus do céu Vou ter que lutar contra uma fusão Nossa 33 mil de dano Vamos pegar o TP para proteger Espere, a fusão Gotenks acabou Buu ficou muito mais fraco Essa é sua chance Cadê o Buu? Toma Meu Deus do céu Olha isso Olha esse dano, cara Tem pessoas que ousam falar que eu estou fraco Vamos pegar o TP para proteger Gohan desbloqueou um novo nível De poder Mas conseguiu ser pego pela absorção de Buu Alguma esperança de notar um inimigo tão poderoso? Cara, a esperança é esse guerreiro androide Esse guerreiro androide é muito poderoso Vamos lá Apareça Olha aqui O Buu com o Gohan Meu Deus do estapa Galera, eu tô muito bizarro de forte, cara Ao total já tô com 14 milhões de TP, galera Isso é muito TP Goku e Vegeta foram absorvidos enquanto estavam fundidos Mas conseguiram salvar todos os absorvidos Não Espere O poder de Buu não está caindo tanto quanto o esperado E meu Deus do céu É O meu Ki acabou, galera Vamos lá Então minha próxima missão é contra Oh Esse Majin Buu aqui Nossa, tô dando 15 mil de dano Meu Deus Pegar o TP A energia de Buu finalmente desapareceu E a luta acabou Eu zerei a saga clássica e acumulei o máximo de TP possível E eu tô muito curioso pra saber o quanto de TP eu vou ficar nesse exato momento 23 milhões Meu Deus do céu, cara E eu tô com 81 mil na forma base Beleza, pra chegar a 100 mil eu acho que eu tenho que upar algumas coisas Será que dá pra upar de 100%? Dá Vou upar um pouquinho o meu Dex Vou upar o meu Will E agora eu vou aumentar só o Dex e o Con, galera O máximo que der Tá bom, desse jeito eu fiquei com 85 mil de Battle Power Eu acho que eu já tô ficando forte, cara Mas antes de tudo Eu quero ver se outros participantes estão sabendo desse torneio Então eu vou atrás de falar com um amigo meu que tá meio sumido Eu sabia Opa, amigão Tranquilão na mão Aqui quem fala é o Drancão Ladrão Entendeu? Nossa, combinou essa skin, cara Gostou? Eu gostei Calma aí que eu vou desativar aqui pra você dar a noção no timing do cara Ó, se liga Tá vendo aí? Ah, tô vendo Relógio de ouro Relógio Cordão É que o cordão não tá pegando, né? Aí, aí Essa versão é muito ruim Porém, eu tô ficando forte, hein? E sem roubar Ainda bem, né, Dranc, que você não tá roubando Mas então, eu quero te fazer uma pergunta, cara Fala tu, fala tu Você tá sabendo do Torneio dos Guerreiros? Torneio dos Guerreiros? Aham Não Então, daqui 4 dias ou 5, não sei Vai ter o Torneio dos Guerreiros E esse torneio vai ser o Torneio dos Guerreiros Se você for lá pro spawn, o Mr. Satan te passa todas as informações Então você tá falando que vai ter o Torneio dos Guerreiros amanhã? Não, não é amanhã É daqui 5 dias do Minecraft Eu acho que é 4, porque já passou um dia, né? Entendi Beleza, eu vou estar preparado pra isso Pô, falando isso, vamos fazer uma lutinha de exibição? Só pra gente ver os poderes? Opa, agora Tô 100% pronto, Drancão Também tô Pode ir? Bora Vai, 1, 2, 3, valendo Nossa, Dranc, você é forte Sou forte? Nossa, você é forte, mano Eu acho que pra lutar contigo eu tenho que usar todo o meu poder, mano Por quê? Você tem outro poder? Tenho, eu não usei Caramba, porque tipo, no STR eu tô... Ai O quê? Na transformação do Super Saiyan 3, que é a única que eu tenho Eu fico com 7 mil de STR Uh, não, você tá muito forte Eu posso testar com todo o meu poder agora? Ah, então tá de boa, pode sim É até bom a gente fazer essa batalha de exibição Pra saber o nível de força de todos os guerreiros, né, cara? Sim, sim Ó, então peraí, que eu vou ativar agora todo o meu poder Vou com força máxima, Drancão Beleza Beleza, calma aí Eita, calma aí, não é esse não Ó, ativa a forma mística E agora eu ativo o meu amigo Você sabe quem é o meu amigo, cara? Quem é seu amigo? É o Caio Quem é o Caio? O Caio quem? Ah, bora então, mano Calma aí, tá ativando Aê, pronto Ativei o meu poder máximo E vamos aí, Drancão? Bora Vai 1, 2, 3, valendo Bora então Ai, nossa senhora Ah, com o Caio quem eu fico mais forte É, com o Caio quem eu fico mais forte Mano, 36 mil, cara 36 mil? Aham Tá, ou seja Não, eu ia falar e você É, eu morri mesmo Caraca Então, ah, a gente tá quase o mesmo nível de força, cara Você ganhou uma, eu ganhei outra Mano, é que eu na, tipo, eu na forma base com o Battle Power, se liga Na forma base, 100 mil Literalmente 100 mil Então você já pode participar do torneio Por quê? Porque você tem que ter 100 mil na forma base Eu tenho 85 mil, cara Ah, e já com os poderes completos Eu fico com 215 mil Ah, agora se eu for usar toda a minha força Nossa, pior que essa não é toda a minha força Ah, aproveitando, deixa eu ver o negócio Cara, eu no meu total, eu fico com 340 mil Ah, então você tá forte também É, a gente tá quase o mesmo nível de força, Drancão Sim, ô Crazy O quê? Olha isso, mano, de noite Eu só queria fazer uma coisa Ah, você não vai fazer isso que eu tô pensando Isso, é, é como é que eu vi com a transformação errada, né? Cara, eu não entendi muito bem o que você tá tentando fazer Mas eu tô indo nessa, demorou? É que é lua cheia, mas não sei por que não tá acontecendo Acho que essa não é lua cheia Ah, você tá esperando a lua cheia? Aham Eu acho que você vai fazer algo que eu vou fazer também mais pra frente, hein? Bom, rapaziada Eu sobrevivi ao ataque do Alexei E também consegui lutar de igual pra igual com o Dranc Então eu acho que eu tô ficando no nível de força Mas tá faltando eu liberar a transformação secreta dos Saiyajins E pra isso eu vou precisar que passe alguns dias Porque eu vou precisar que essa lua fica cheia Mas enquanto ainda não é noite de lua cheia Eu tenho uma maneira que meu Battle Power vai chegar a 100 mil Eu tenho essa habilidade chamada Desbloqueio de Potencial E essa habilidade faz eu desbloquear o meu potencial, é óbvio Então enquanto eu vou esperar uma noite de lua cheia Eu vou fazer aqui o treino de concentração Pra desse jeito eu conseguir pegar 1.400.000 de TP Que é o tanto de TP que esse treino tá dando Então eu vou ficar farmando até chegar a lua cheia Bom, rapaziada Não é lua cheia Mas eu acho que tem como eu fazer isso daqui sim Mas eu vou precisar ir lá falar com o Kami-sama Porque é o Kami-sama que vai liberar essa habilidade exclusiva pra mim Espero que dê certo Na moral Eu tenho que vir aqui e falar com o Kami-sama Pro Kami-sama fazer a mágica acontecer Ô, véio Por favor Puxa meu rabo Mas que papinho rosa Ai, meu Deus, cara Que isso Bom, mas vamos lá Falando com ele eu posso pedir pra crescer minha cauda novamente Prontinho Mesmo não sendo um Saiyajin puro Ele consegue fazer eu ter uma cauda artificial E agora eu só preciso ir de encontro com a lua Mas pelo visto essa noite tá sem lua Até porque se eu ficar olhando pra ela não dá nada Então eu vou ter que esperar mais uma noite Rapaziada A lua está surgindo E eu acho que com essa lua dá certo Vamos ver Eu tenho que ficar olhando pra cima Ou ficar olhando pra ela Não sei Aí, tá dando certo Tá dando certo, rapaziada Boa Virei o Osaru Agora transforma esse Osaru em Super Saiyajin Boa Agora segura o G Ai, será que vai? Eu acho que não vai, galera Eu acho que eu não tenho ainda nível de força Nossa, que tristeza, galera Mas eu sei como conseguir esse TP Minha próxima missão é contra o Bills E eu tenho certeza que fazendo a saga do Bills Eu vou conseguir esse TP Vamos, Bills Apareça Meu Deus do céu Toma Nossa, ainda está Esses bichos aqui não param de atacar Sai daqui, meu Deus Tá, eu quero ver o TP que eu consegui pegar derrotando o Bills, galera 50 milhões Meu Deus do céu O Bills me deu 50 milhões de TP, galera É, o Bills é um deus, né? Era de se esperar que ele fosse me dar bastante TP Eu vou ter que o passeio em mente E agora libera a minha super forma Pronto, tá no máximo Isso daqui vai ter que dar certo Vamos ver Vou olhar pra cima Me transformei em Osaru Faço o Osaru se transformar em Super Saiyajin E agora vamos ver se vai dar certo Deu certo Deu certo Super Saiyajin 4 Olha isso daqui, rapaziada Olha isso daqui Eu tô todo vermelho da minha cor E eu tô com 200 mil de Battle Power Se eu mesclar isso daqui com o Kaioken Eu vou ficar muito poderoso Tem que ver se meu corpo aguenta Nossa, rapaziada 400 mil de Battle Power Quero ver o dano Que eu dou só na mão Vamos ver Só na mão eu dou 39 mil de dano Agora ativando a minha foice Eu devo dar muito mais dano Vamos ver 42 mil Meu Deus do céu Esse menino tá virando um monstro Mas ainda assim Eu não tenho Battle Power pra ir pro torneio Então eu vou ter que liberar mais aqui E compro duas vezes Esse desbloquear potencial E agora eu acho que eu consigo Chegar a 100 mil 100 mil de Battle Power Quem disse que esse guerreiro androide Não está pronto pro torneio